Diretamente, da favela da putaria, ó brozinho Pera, você tinha de plástico, a mim melhor tu tá ligado Eu vim entrar e apagar a luz, parar da tua frescura Flexiona, checa, que eu vou te levar pra lua Eu vim entrar, apagar a luz, parar da tua frescura Flexiona, checa, que eu vou te levar pra lua E ela senta e ela trava, e ela senta e ela talga Daquele jeitinho, joga checa na minha vara Daquele jeitinho, joga checa na minha vara Só de olhar pra tu, novinha, sei que tu tá querendo Então senta, então senta, então senta no instrumento Só de olhar pra tu, novinha, sei que tu tá querendo Então senta, então senta, então senta no instrumento Ela senta e ela trava, e ela senta e ela talga Daquele gestinho e joga a checa na minha vara Daquele gestinho e joga a checa na minha vara E ela sempre era tab, e ela sempre era trava Daquele gestinho e joga a checa na minha cara Daquele gestinho e joga a checa na minha cara Canal Brega Exclusivo Estúdio Favela Jovem entrar e apagar a luz Parar da tua frescura Flexiona a checa que eu vou te levar pra lua Vim entrar e apagar a luz Parar da tua frescura Flexiona a checa que eu vou te levar pra lua E ela sente e ela trava E ela sente e ela traga Daquele gestinho e joga a checa na minha vara Daquele gestinho e joga a checa na minha vara E ela sente e ela trava E ela sente e ela trava Daquele gestinho e joga a checa na minha cara Daquele gestinho e joga a checa na minha cara Só de olhar pra tu novinha Sei que tu tá querendo Então senta, então senta, então senta no instrumento Só de olhar pra tu novinha sei que tu tá querendo Então senta, então senta, então senta no instrumento E ela senta e ela trava, e ela senta e ela trava Daquele jeitinho joga checa na minha vara Daquele jeitinho joga checa na minha vara E ela senta e ela trava, e ela senta e ela trava Daquele jeitinho joga checa na minha cara Aquele vestido joga a teca na minha cara Estúdio Favela